O BNI é uma organização profissional de convívio em negócios cujo objetivo principal é a troca de referências e negócios qualificados. No ano passado, em Portugal, o BNI passou milhares de referências avaliadas em mais de 50 milhões de euros em negócios para os seus membros. Nesta reunião, estiveram cerca de 120 pessoas interessadas em saber como funciona para nos explicar. A Exposente Serviços TV falou com Carminda Vasquinho. Esta foi uma reunião semanal, normalmente nós fazemos de manhã, entretanto, para fazer alguma prospeção por outros empresários, decidimos fazer às 6 da tarde, com um business drink. A verdade, o que nós fazemos cá é passarmos negócios uns aos outros, é pedirmos referências e, para o efeito, seguimos uma agenda estruturada. Para saberem melhor, nada como participar numa reunião todas as terças-feiras de manhã, às 7 menos um quarto, aqui no Axis. Atualmente somos 21 membros. Nós temos uma plataforma que nos une a todos, nacionalmente, quer internacionalmente. Agora, ultimamente, o BNI está implementado em Moçambique e no Brasil, além de toda a Europa. Existe uma plataforma que nos une a todos. Nós, diariamente, recebemos mails com oportunidades de negócios, que se for para a nossa área, podemos fazer o nosso orçamento. Nós cá, no Zende, todas as referências que não temos bloqueadas, que ainda estão abertas a novos empresários, procuramos sempre entregar elementos do BNI, mas noutros grupos, principalmente grupos próximos com quem nos relacionamos, com muita proximidade. Há determinadas atividades que fazem falta às diferentes power teams. Nós, na construção, ainda nos faltam algumas atividades, como serrelharia, pintura, entre outras. Mas, principalmente, para áreas transversais, a todas as atividades, seria uma gráfica e seria uma empresa de pneus. Nós criamos relações de confiança, portanto, todo o nosso relacionamento visa num longo prazo. Todos nós fazemos negócios semanalmente, mas queremos criar ainda os nossos laços de confiança, de forma a que este negócio surja de uma forma natural e continuada. Para ser membro do BNI, é preciso entrar em contato com qualquer um dos membros, assistir a uma reunião nossa semanal, preencher uma candidatura. Se a área não estiver bloqueada e se a empresa for uma empresa com boas referências, uma empresa que possa prestar serviços de qualidade, então sim, tem entrada no nosso grupo. Quero deixar uma mensagem preferencialmente para os empresários de Exposende, porque o grupo tem sede em Exposende. Muitas das áreas estão a ser bloqueadas por empresas de fora, porque conhecem o conceito, assistem às reuniões, não podem entrar nos grupos da POVA, de Viana, de Barcelos. Temos, inclusive, interesse de empresas de Famalicão e de muito mais longe, a querer entrar no Zende, porque relativamente, porque na área deles não o podem fazer. E eu chamo a atenção para os empresários de Exposende, estejam atentos, porque o Conselho não é muito grande, se não há poucas empresas, e se deixarmos fugir o trabalho para empresas fora da nossa área, perdemos todos. Exposende Serviços TV, o seu canal de notícias e televisão. Exposende Serviços TV, o seu canal de notícias e televisão em Exposende.